Top 10 Curiosidades sobre Israel 10. A economia de 100 bilhões de dólares de Israel é maior do que todos os seus vizinhos adjacentes juntos. Possui o mais alto padrão de vida no Oriente Médio. Ele também tem o maior número de proprietários de computadores domésticos per capita. 9. Israel tem a maior concentração de empresas de alta tecnologia e startups, mais de 3 mil, do mundo fora dos Estados Unidos. Tem a maior taxa de empreendedorismo do mundo para mulheres e pessoas com mais de 55 anos, e a terceira maior no geral. 8. O maior centro atacadista de diamantes do mundo é Israel e a maioria dos diamantes lapidados e polidos do mundo vem do país. Também foi a primeira nação a adotar o processo Kimberley. Este é um novo padrão internacional que certifica os diamantes como livres de conflito. 7. Israel recicla águas residuais e 50% de sua água irrigada vem disso. Mais de 85% dos resíduos sólidos de Israel também são tratados para serem ambientalmente corretos, tornando Israel uma das nações mais ambientalmente limpas do planeta. 6. De acordo com as estatísticas mais recentes, o nome de bebê mais popular em Israel é Noah, tanto para meninas quanto para meninos. Noah significa agradável. 5. Israel é o único país no mundo que tem o mesmo nome, está localizado na mesma terra e fala a mesma língua como ele fez há 3 mil anos. A maioria dos judeus foi forçada pelos romanos à diáspora, exílio, após a destruição do templo do rei Salomão em Jerusalém, mas nem todos os judeus partiram. 4. Os judeus são um grupo étnico-religioso originário dos hebreus ou israelitas. A nacionalidade, religião e etnia do povo judeu estão fortemente relacionadas. O judaísmo é sua fé tradicional, mas sua observância pode variar. De observância estrita nenhuma observância. 3. O judaísmo é a religião, cultura, filosofia e modo de vida do povo judeu. Uma antiga religião onoteísta, o judaísmo é a décima maior religião do mundo. O judaísmo é a expressão da relação de aliança que Deus estabeleceu com os filhos de Israel. 2. No judaísmo, religião e vida são uma. Eles não podem ser separados. Há celebrações e feriados ao longo do ano, como Páscoa, Rocha-Shaná e Yom Kippur. O judaísmo e os judeus usam o calendário lunar no qual o ano novo chega desde agosto até outubro. Em Israel, no Yom Kippur, todas as lojas estão fechadas e não há tráfego, pois todos ficam em casa para comemorar. Quando um menino judeu faz 13 anos ou uma menina judia faz 12, eles celebram seu bar Mitzvobat Mitzvah, que é um rito de passagem para a idade adulta. Outros feriados incluem o sábado, o festival de barracas, Hanukkah e Purim. 1. Alimentos diferentes combinam com feriados e celebrações judaicas diferentes. No jantar de Páscoa, os judeus ainda comem pão achatado. Tchau.